Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro O Violão no Nordeste Nonato Luiz O professor mineiro Eustáquio Grilo contou uma história muito saborosa. Ele tinha sido contratado por um órgão cultural do estado de Minas para tocar em cidades do interior. Mas naquele dia era interior mesmo. Ele teve de pegar um ônibus por várias horas de estrada de terra e ainda seguir viagem de charrete até o lugar onde o conselho aconteceria. Ele já tinha escolhido seu programa mais acessível, mas quando viu a situação, desistiu de seguir qualquer espécie de roteiro. Era um lugarejo muito simples, com ruas de terra, o teatro. Era uma choupana e as pessoas que vinham assistir eram evidentemente muito humildes. Ele tocou o que achava que ia agradar mais. Tocou uma música, tocou duas músicas. Quando foi começar a terceira, uma pessoa se levantou e disse O moço, o senhor já afinou muito essa viola aí? Quando é que vai começar a cantar? Felizmente, Grilo sabe cantar e tem um repertório considerável de modinhas e desafios. Mas o episódio mostra que nós, ouvintes da Rádio Cultura, muitas vezes esquecemos que há um Brasil enorme, não só no interior, onde o nível de instrução das pessoas e o contato com diferentes formas de expressão cultural é ainda quase medieval, a tal ponto em que nem é possível se cogitar que exista música que não é para ser cantada. Desde então, a televisão já chegou a praticamente toda parte e, ao invés de disseminar conhecimento, ela tem estabelecido uma perversa uniformização do padrão de consumo. Sem alternativas de lazer barato, sem uma educação que valorize a expressão cultural local, a tendência é de se nivelar por baixo, com produtos de indústria cultural de valor artístico quase nulo e de entendimento garantido. Onde antes o isolamento criava caipiras, suburbanos, sertanejos, pouco instruídos, mas com uma cultura vibrante, hoje a massificação cultiva o gosto rude e insípido. Isso cria um desafio enorme para quem trabalha com música de qualidade, seja ela clássica ou não. Como cumprir a missão de levar à massa uma introdução que seja a um gênero musical mais apurado, que possa eventualmente enriquecer suas vidas? E como fazer isso sem apelar para o gosto duvidoso e sem transigir no que se refere à qualidade e à preferência pessoal? O violão, por ser um instrumento de alcance unânime em todo o território nacional, tem sempre cumprido o papel de ponte entre os dois universos. Se no passado figuras bem sofisticadas como o de Lermando Reis ou Baden Powell tiveram um espaço bem amplo na mídia, hoje, num ambiente em que é preciso se virar em 30 segundos para ter um momento de glória, apela-se para os mais bizarros expedientes, que vão da exploração circense da velocidade até o conhecido personagem que toca seus paupérrimos arranjos e conversa ao mesmo tempo. Se isso parece ser o que nos resta na mídia de massa no sul do país, no Nordeste não é bem assim. Lá, além de uma vasta coleção de artistas locais que ainda são escolados nos bailes e festejos tradicionais, há um artista que consegue criar empatia com seu público sem ceder um milímetro como criador. O sinônimo de violão no Nordeste é o cearense Nonato Luiz. O sinônimo de violão no Nordeste é o cearense. A CIDADE NO BRASIL 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 Baião, A Volta da Asa Branca, Pau de Arara, Juazeiro e Asa Branca Ao violão Nonato Luiz, percussão Djalma Correia e baixo acústico Luiz Alves Raimundo Nonato de Oliveira Luiz Nasceu em 52 em Lavras da Mangabeira, Ceará Menino prodígio, começou a estudar cavaquinho por conta própria aos 3 anos de idade Mais tarde foi estudar violino no Conservatório de Fortaleza Aos 15 anos tocava violino profissionalmente na Orquestra de Fortaleza Mas aos 21 decidiu definitivamente pelo violão e foi para o Rio de Janeiro Onde estudou na Escola de Música Vila Lobos com Turíbio Santos Ele começou a ficar mais conhecido ao vencer um concurso de música na extinta TV Tupi em 75 Música Tipe de Souza Legenda Adriana Zanotto 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 De Nonato Luiz, tocado pelo próprio Rubi Grenat Listar os marcos da carreira internacional de Nonato Luiz seria chover no molhado. Os seus CDs mapeiam sua trajetória. Parcerias com o pianista com o pianista com o pianista com o pianista Antônio José Forte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto